Olá! Estamos de volta para mais uma aula das Escolas Literárias de Língua Portuguesa. E hoje nós vamos falar sobre o humanismo, que nós temos um quadro bem característico desse período, que mostra uma imagem do inferno. Temos o Gil Vicente aqui observando tudo, uma figura que representa o humanismo. E por que o Gil Vicente? Porque o Gil Vicente é a principal figura desse período que a gente conhece como humanismo. Nós vamos trabalhar basicamente com o teatro do Gil Vicente. Mas antes vamos dar uma olhada nas características gerais do que a gente chama de situação de época. O humanismo acontece basicamente no século XV, mas a gente costuma marcar também o início do século XVI, porque afinal de contas, como eu falei, a principal obra desse período é o teatro do Gil Vicente. E o teatro do Gil Vicente foi publicado basicamente no início do século XVI. Quanto à situação de época, o humanismo é basicamente um período de transição. A palavra que melhor define o humanismo é exatamente essa, transição. Transição de quê? Transição daquela situação política, social, ideológica, característica da Idade Média, para as características que irão predominar após o Renascimento. Então o humanismo vai representar aquele momento de passagem do teocentrismo para o antropocentrismo. No período medieval, predominava a ideologia teocêntrica, o predomínio da vida espiritual, do misticismo, sobre a racionalidade. No período clássico, após o Renascimento, passará a predominar o antropocentrismo. O homem, enquanto ser racional, passará a ser o centro de todas as atenções. O humanismo é esse período de transição. É uma transição bastante profunda que não acontece da noite para o dia. Outra transição que está acontecendo aqui tem a ver com a estrutura política e econômica. Nós tínhamos, na Idade Média, o sistema feudal, o feudalismo. O poder econômico, as classes sociais eram baseadas na posse da terra. A partir do Renascimento, uma nova forma de riqueza e poder passa para dominar, que é o mercantilismo. O período que a gente chama de humanismo, o século XV, principalmente, é o momento em que está acontecendo essa transição aí. E temos também a transição daquela descentralização política causada exatamente pelo feudalismo durante a Idade Média para a concentração do poder nas mãos do rei, o absolutismo monárquico que passa a vigorar a partir do Renascimento. É nesse contexto de mudanças, de transformações profundas, que irá acontecer a arte humanista. Visto esse contexto histórico, essa situação de época, que você sabe é extremamente importante para compreender a produção artística daquela época, nós passamos a observar a produção literária desse período que a gente chama de humanismo. Ao contrário do que aconteceu no trovadorismo, onde nós tivemos basicamente as cantigas, a prosa quase não apareceu, aqui nós vamos ter uma produção bem mais diversificada. Nós vamos ter, por exemplo, no gênero narrativo, a prosa historiográfica de Fernão Lopes. Fernão Lopes era um cronista-mor da corte, encarregado de registrar os acontecimentos, os fatos ligados à corte, aos reis e tal. E isso ficou conhecido como prosa historiográfica. É uma narrativa que reconta os fatos históricos dentro de uma certa dose de ficcionalidade, portanto, literatura. Outro gênero que vai aparecer aqui é o gênero lírico, através da poesia palaciana do Garcia de Resende. Garcia de Resende era um poeta da época que acabou criando um cancioneiro geral, onde ele reuniu centenas de poesias daquela época. Eu queria chamar a atenção para duas coisas aqui. Poesia e palaciana. Vejam, quando eu digo poesia, eu já estou dando uma informação de que, a partir do humanismo, nós deixamos de ter a poesia acompanhada com música. Ela não é mais chamada de cantiga. Agora, a poesia é feita não mais para ser cantada, acompanhada com instrumento musical, mas para ser lida, para ser declamada. E palaciana, trata-se de uma poesia que vai focar o ambiente do palácio, da corte, da vida da nobreza ociosa daquela época. Uma poesia feita para divertir essa nobreza. Daí a expressão poesia palaciana. Mas olha, gente, a prosa historiográfica, assim como a poesia palaciana, é mais para a gente registrar, para você saber que ela aconteceu nesse período. Raramente se cobra isso, porque o grande nome, o grande destaque desse período é a produção dramática através do teatro do Gil Vicente, que a gente chama de Teatro Popular de Gil Vicente. O Gil Vicente foi a figura mais importante da literatura daquela época. É conhecido como o pai do teatro português, o criador do teatro português. A obra dele era apreciada por todas as camadas sociais, desde o mais humilde camponesa, analfabeto, até o fidalgo da corte. E por isso a gente chama de Teatro Popular. Você sabe que arte popular é aquela que consegue atingir as camadas mais humildes da população. O Teatro Gil Vicente atingia, inclusive, as pessoas que não sabiam ler ou escrever. Afinal de contas, tratava-se de uma peça de teatro representada por atores no palco aí. Vamos falar um pouco, então, sobre Gil Vicente, sobre o seu teatro popular? Vamos lá! Primeiro, vamos tentar entender quais são as características que fazem desse teatro vicentino tão popular. Para começar, a linguagem que ele usa nas suas peças é o já conhecido português arcaico, que a gente falou na aula do trovadorismo, aquele português usado na oralidade da época, a mistura de galego com português, que era extremamente acessível a todas as camadas sociais aí. Outra coisa que ajudava era a forma de texto em versos. O Gil Vicente escrevia as suas peças em versos com métricas e rimas regulares, seguindo principalmente o verso redondilho, tanto o redondilho maior, de sete sílabas, quanto o redondilho menor, de cinco sílabas. Ou seja, ele seguia o mesmo padrão das cantigas trovadorescas. Aliás, a base da criação do teatro do Gil Vicente são exatamente as cantigas trovadorescas. Essas cantigas, como eu falei na aula anterior, elas eram feitas para serem representadas, cantadas como um espetáculo público. O Gil Vicente aproveitou esse aspecto teatral que já existia nas cantigas trovadorescas e transpôs isso para o palco. Então, o público se identificava muito com o teatro dele porque já estava acostumado com essa forma, com esse ritmo, com esse padrão, através das cantigas trovadorescas. A temática é outra coisa que ajuda na popularidade do seu teatro. O Gil Vicente, em suas peças, aborda tanto a moralidade religiosa da época, perfeitamente acessível a todo o público aí, como a sátira dos costumes. Ou seja, uma crítica bem-humorada dos costumes daquela época. Principalmente situações bastante cômicas aí. Quando o tema é religioso, as peças costumam ser chamadas de alto. Alto da barca do inferno, alto da alma. Quando a temática não era religiosa, a peça era feita para satirizar, debochar de uma situação, de um vício, de um costume da época, o título costumava trazer a expressão farsa. Farsa do velho da horta que conta a história de um velho que se apaixona por uma mocinha e perde todo o seu dinheiro para conquistá-la. Farsa de Inês Pereira, sua peça mais conhecida, que conta a história de uma moça que busca no casamento a satisfação dos seus desejos de folgar, de se divertir e acaba cometendo adultério em cima do marido ingênuo. Enfim, temas que estavam bastante presentes também na cultura popular. E, portanto, divertiam, provocavam riso em todas as camadas, como eu falei, desde o mais humilde camponês até o alto final. Outra característica que torna o teatro dele bastante popular são as personagens que ele usa. O Gil Vicente usa, basicamente, personagens típicas ou alegóricas. Personagem típica é aquela personagem que representa um tipo social. Não é uma personagem que tenha individualidade, que tenha complexidade. Isso não foi criado, obviamente, pelo Gil Vicente. É um tipo de personagem bastante comum na literatura. O personagem típico age de acordo com um comportamento que é comum ao grupo que ele representa. Tanto que a maioria dos personagens do Gil Vicente não tem nem nome. São tratados ou por seu cargo social, ou por sua profissão. Por exemplo, o sapateiro, o alcoviteira, o frádio, o fidalgo e assim por diante. Ou então os personagens são alegóricos. Personagem alegórico é aquele personagem que está representando uma ideia, um conceito. Por exemplo, numa das suas peças mais famosas, Alto da Barca do Inferno, nós temos a figura do anjo, que representa o bem, e nós temos a figura do diabo, que representa o mal. Eles são personagens alegóricos. A alegoria é isso. É a representação de uma ideia, de um conceito. Quanto à estrutura, as peças do Gil Vicente são marcadas por ou não terem ação, seria apenas representações de quadros soltos, ou quando tem uma história, são marcadas por uma ação fragmentada, descontínua, sem seguir o que a gente chama de unidades do teatro clássico. As três unidades do teatro clássico, que seriam a unidade de ação, de tempo e de espaço. Cuidado com isso, tá, gente? Apesar do Gil Vicente ter escrito as suas peças já em pleno início do Renascimento, início do século XVI, onde a arte, a cultura e a literatura, de uma forma geral, estavam já seguindo para o modelo clássico, aquele processo de elitização que é típico do modelo clássico, o Gil Vicente manteve o seu teatro com características populares. Portanto, toma cuidado com isso, porque é muito comum aparecer em questões sobre essa característica popular do teatro de Gil Vicente. Às vezes, naquelas questões de múltipla escolha, eles colocam lá, assinale a alternativa correta sobre Gil Vicente. E, de repente, tá lá, Gil Vicente segue as três unidades do teatro clássico. Errado! Ele não segue essas três unidades. O teatro dele, como eu estou mostrando, tem uma estrutura bem característicamente popular, ou seja, muito mais simplificada, muito mais solta, muito mais aberta, sem preocupação com essas regras das três unidades aí. E, finalmente, eu quero falar para vocês daquela que é a principal característica do teatro vicentino. A crítica especializada costuma classificar o teatro de Gil Vicente como crítico moralizante. Ou seja, as peças dele têm um objetivo crítico, ou seja, de denúncia através da sátira, do deboche, dos principais vícios da sociedade da época, de todas as camadas sociais. E o Vicente critica desde as pessoas mais humildes, das camadas mais populares até a alta fidalguia. Sempre com bastante humor e ironia. Mas ele também tem uma postura moralizante. O que é uma obra moralizante? É uma obra que defende um conjunto de regras morais. No caso do Gil Vicente, essa moralidade está ligada à religião da época. Então, o teatro vicentino, ele critica, ele denuncia os vícios e os erros de todas as camadas da época, defendendo as regras e comportamentos maniqueístas. Aquela visão radical, né? Entre o bem e o mal da religiosidade medieval. E é aqui que eu queria chamar a atenção sobre a característica tipicamente humanista da obra dele. Porque, como eu falei no início para vocês, o humanismo é aquela escola de transição entre os valores medievais e os valores clássicos. A obra produzida nesse período, ela vai apresentar características tanto do período medieval quanto do período clássico. Então, quando nós analisamos a obra do Gil Vicente do ponto de vista da crítica, nós percebemos aí o lado já mais renascentista, né? Mais do pensamento lógico, do pensamento racional. Para você criticar, é preciso você observar, analisar, tirar conclusões e emitir a sua opinião. Aí nós temos o lado já renascentista, o lado humanista do Gil Vicente. Por outro lado, a obra dele tem um caráter moralizante, defendendo a postura religiosa característica da Idade Média. Eu sei que você, nesse momento, deve estar pensando assim, mas, peraí, como assim defende a religiosidade? Eu já li algumas peças do Gil Vicente, li o Alto Abarco do Inferno e tal, e sempre tem um padre promíscuo, tem um padre ganancioso, o Gil Vicente está sempre denunciando isso. Como que ele está defendendo a religião se ele está criticando os padres? Então, vamos lá, vamos tentar entender isso. Aliás, eu já tive aluno que me perguntou se o Gil Vicente não era proibido, censurado pela igreja, porque ele vivia denunciando os padres promíscuos, os padres que fugiam às regras religiosas. Pensa um pouquinho, gente. Se ele tivesse que ser censurado pela igreja, ele também seria censurado pela nobreza, porque ele também criticava os fidalgos, os membros da nobreza. E, no entanto, o teatro dele era extremamente apreciado pelo rei, pela rainha, pelos nobres. O que você tem que entender é que o Gil Vicente não ataca as instituições, ele ataca as pessoas que corrompem essas instituições. Quando o Gil Vicente denuncia os vícios dos padres, ele não está criticando a igreja, mas os membros da igreja. E o que acontece com o padre promíscuo, com o padre ganancioso? Vai para o inferno. Ir para o inferno, quando se comete um pecado, não é o princípio da religião medieval? Portanto, o Gil Vicente não está contra a igreja. A igreja não tem que censurá-lo, a igreja tem que aplaudí-lo. O Gil Vicente está a serviço da moralização pregada pela igreja católica. A mesma coisa acontece com a fidalguia. Não é a instituição da nobreza que ele está atacando. Ele não é contra a monarquia. Ele não está pregando uma mudança de regime. Ele está apenas condenando algumas práticas de alguns fidalgos que eram condenadas abertamente, seja no campo da ética, da moral, da religiosidade. Portanto, o teatro dele é moralizante em cima das pessoas, não das instituições. A crítica não recai em cima das instituições, e sim em cima das pessoas que estariam trilhando um caminho errado aí. E, além disso, gente, as peças dele são extremamente divertidas. Divertidas e contemporâneas. Eu sei que talvez a sua experiência com o Gil Vicente não tenha sido muito boa, né? Você tenha sido obrigado a ler o Gil Vicente para responder uma prova, para responder o vestibular. E, claro, teatro não foi feito para ser lido. Ainda mais com uma linguagem arcaica feita em versos, mostrando uma realidade extremamente distante. Então, isso pode ter te deixado um pouco traumatizado. Mas, eu insisto, o teatro do Gil Vicente é extremamente divertido e atual. A qualidade da obra dele pode ser medida exatamente pelo fato de que, passados tantos séculos, o tema, o assunto que ele aborda, a maneira, os personagens que ele cria continuam divertindo as pessoas ainda hoje. As peças dele, quando bem encenadas, são sempre um sucesso de público. Se você tiver a oportunidade de assistir uma apresentação de uma peça do Gil Vicente, você vai entender do que eu estou falando aí. O texto em si, a leitura em si, pode não dar a dimensão do valor, da qualidade, da grandeza da obra dele. Mas, a representação em palco e o humor, a diversão, o ritmo, a musicalidade são extremamente cativantes quando vistos no palco. Eu reconheço que, na leitura, perde-se muito disso. Mas, volto a insistir, se tiver a oportunidade, não deixe de assistir uma peça do Gil Vicente. Certinho? Eu vejo você na próxima aula quando nós estaremos falando sobre o Renascimento, sobre Camões. Até lá!